O StoreVisit é um, através de ferramentas como Google e Facebook, eu consigo hoje ter informação de anúncio que eu fiz no Facebook e saber se aquele cliente de fato foi na minha loja. E aí eu consigo começar a fazer umas métricas de qual que é o investimento para trazer cada visitante para a loja. Então quando eu faço um investimento no Facebook, eu falo, olha, vai lá na loja Shopping Aricanduva, que está com promoção de 30% na linha de colchões. E aí eu consigo pegar todas as pessoas que eu impactei no Facebook, cruzo ela com a minha base, cruzo, o Facebook me dá com a localização delas e fala, olha, de todas as 100 pessoas que você mostrou o anúncio, 20% delas foram na sua loja, visitaram a sua loja. Então se eu investir tantos reais, eu vou dividir esse investimento pelo número de pessoas que visitaram a loja. Isso me dá o investimento por visita. E aí eu consigo saber, opa, qual tipo de anúncio eu vou fazer para levar mais gente para a loja. E com isso eu consigo ser mais assertivo na mídia. Então, opa, vou começar a anunciar para determinada loja falando que eu tenho estacionamento grátis. Vamos ver se aumenta o número de visitas na loja. E aí a gente vai olhar pelos números e vai ver. Todas as pessoas que eu impactei, quantas delas foram na loja. E aí como você sabe que essa pessoa foi na loja? Ela está com o Facebook dela embarcado no celular. E quando ela está com o Facebook dela embarcado no celular, ela está liberada a geolocalização. Ela liberou a geolocalização. Então o Facebook sabe que ali ia ter uma loja do Magazine Luiza. Então, opa, ele foi na loja do Magazine Luiza, a Arikanduva, ele visitou a loja do Magazine Luiza. Ele marca para você a informação. E você tem essa informação real time. Você sabe na hora, se aquele cliente que foi impactado visitou ou não visitou. E você tem essa informação real time. 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 E você tem essa informação real time.